Senhor, quantas lutas Eu ainda vou passar Meu Deus Minha cruz eu não consigo mais levar Mas sei Muito em breve Estas lutas vão cessar E então Por uma coroa Lá no céu eu vou trocar Senhor Quando a glória prepararás-te para mim Lá no céu o alto e o amor não vai ter fim E pra sempre com os anjos Viverei Meu Deus Nada disso não mereço Meu Senhor Mas eu sei Meu Deus Tu bem sabes Tu bem sabes que para Ti quero viver Mas sei Minha vida não pertence mais a mim Jesus O meu adelo é sempre estar perto de Ti Senhor O meu adelo é sempre com os anjos O meu adelo é sempre com os anjos O meu adelo é sempre com os anjos Que esta glória O meu adelo é sempre com os anjos 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 Tchau, tchau.